Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, caros irmãos, iniciemos o dia na presença de Deus. Para isso, teremos em mãos a palavra de Deus que nos guia, nos ilumina a cada dia, conduzindo-nos para o caminho do bem, para o caminho da justiça, para o caminho da fraternidade. Desejo a cada um um dia abençoado, cheio de esperança, cheio de confiança e seguros de que Jesus está entre nós. Caminha conosco e nos abençoa a cada instante. Nós vamos situar dentro da palavra de Deus de hoje, aproveitando parte do que conta Mateus antes do episódio do Evangelho de hoje. Jesus está passando entre milharais e seus discípulos sentem fome e eles recolhem algumas espigas. São criticados pelos fariseus e Jesus diz que o ser humano está superior à lei, porque no sábado não se podia trabalhar. Em seguida, uma pessoa é curada, a mão que estava doente é curada por Jesus. Outra vez Jesus diz que o ser humano é superior. Dando exemplo, se vocês tivessem uma ovelhinha e essa caísse em um buraco, vocês a recolheriam. Dizendo da importância e da misericórdia do grandioso que é o amor de Deus para conosco. Se cairmos, ele nos buscará, nos salvará do abismo. Pois bem, antes deste... Esta seria a mensagem para que entendamos o que vem à continuação. Então, a partir desses dois episódios e deste ensinamento de Jesus, os fariseus buscam um modo de acusá-lo, um modo de fazê-lo perecer. E o evangelista diz, Depois de saírem dali, os fariseus deliberaram contra ele sobre os meios de fazê-lo perecer. Jesus ficou sabendo disso e retirou-se dali. Muitos o seguiram. Ele os curou a todos. E com severidade ordenou que não o dessem a conhecer, a fim de que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Que diz, Ele, Jesus, não quebrará o caniço rachado. Não apagará a mecha que ainda fomega, até ter conduzido à vitória o direito. Em seu nome, as nações porão sua esperança. Esse, anunciado agora por Mateus, é o Jesus que amamos, que defendemos, e sua doutrina. Então, podemos perguntar-nos, cada um de nós pode fechar seus olhos, colocar a mão no peito, e olhar para dentro de si, o seu caminho diário. Eu tenho tirado irmãos de crateras, de buracos, como Jesus fez com sua ovelha. Pois bem, às vezes não precisamos ir longe de fazer isso, porque ao redor de nós, dentro de casa, dentro da família, no nosso bairro, nossos vizinhos, às vezes estão precisando desta retirada do abismo. Com uma palavra, com um sorriso, com um bom dia, com um dizer tudo bem, e a nossa oração por esta pessoa. Não colocar a lei acima do ser humano. Não colocar uma norma acima do amor ao irmão. porque defendemos o Jesus que faz isso. Defendemos um líder chamado Jesus que nos dá exemplo a cada instante do que é ser irmão, do que é ser salvador, do que é ser amigo, do que é dar a vida pelo outro. Este é o Jesus que nós defendemos, lutamos e trabalhamos para que se realize entre nós o desejo dele, o desejo que é que cada irmão seja amado, abençoado e respeitado por cada um de nós que assim seja. Amém. Um bom dia para cada um. amém. Amém.